Música Saudações Youtube Fanplayers, sejam muito mais aqui Bem vindos a mais um vídeo aqui de análise de gameplay de baralho no meu canal Depois de muito tempo sem postar vídeo Eu já estava focando nas lives Meu nome é Ricardo Todd, pra você que não me conhece é muito prazer E se esse estiver saindo seu primeiro vídeo aqui no canal do Youtube Não esquece de clicar no botão de inscreva-se E também aproveita pra deixar o seu like Que isso ajuda muito, tá galera? Se vocês puderem deixar o like e compartilhar esses vídeos aí também Clicando no botão de compartilhar, tá? O Youtube reconhece que o vídeo é de relevância pra comunidade de Pokémon TCG Então faz esse favor aí pra mim, deixa o like, deixa o seu comentário, tá? E se você quiser aprender mais sobre Pokémon TCG Você pode seguir aqui o canal e também assistir as minhas lives Que ocorrem geralmente durante a semana, ali entre terça e quarta-feira Eu faço lives no período da tarde jogando na Lader, testando baralhos Ou jogando algum torneio no Limitless, tá? E sempre voltar de 100% pro competitivo Então se você quiser aprender mais O chat é sempre aberto, eu respondo todo mundo Você pode deixar sua dúvida lá Ou aqui no vídeo em questão também, beleza? E pra gente fechar aqui Eu dou coach e mentoria de Pokémon TCG Então se você quiser pegar esses coachings comigo Entre em contato aí nas redes sociais O link tá na descrição desse vídeo Dá uma passadinha lá Vale a pena Se você vai jogar o Regional de São Paulo Eu tento te orientar a melhorar o seu baralho As jogadas, como que você lida com diversas partidas, tá? Eu dou coach presencial pra quem for daqui de São Paulo E também dou coach online, tá? Pra quem for de outros estados, tá? Coach e mentoria também Consultoria de Pokémon TCG Então entra em contato comigo aí Que você vai estar ajudando bastante Aqui o canal O link tá na descrição do vídeo Pra você me chamar nas minhas redes sociais E a gente trocar uma ideia sobre Beleza? Muito bem, galerinha Hoje eu vou falar sobre um deck que Isso aí era meme pra muita gente Mas o que eu mais tô amando nesse formato Que a gente tá jogando agora É que qualquer baralho tem um potencial real De ganhar alguma coisa, tá? Então a gente tá num formato Estranhamente diversificado, tá? O formato que a gente chama de selva, né? Pra quem é mais antigo Já é mais antigo no jogo, tá? E pra minha surpresa O baralho de Spatra Foi um baralho que fez aí Day 2 E ficou em 26º Então ele fez top 32, cara Ganhou dinheiro esse baralho, tá? Então a gente tem que dar uma olhada Pra ele respeitar ali um pouquinho, tá? Hoje a gente vai falar sobre Spatra EX E principalmente Pensando aqui no nosso cenário brasileiro Esse baralho ele tem uma boa opção de jogo agora Principalmente porque o baralho de Ascent Box Acabou de ganhar o Internacional, né? O Gabriel ganhou ali na Senior, tá? E o Gabriel é brasileiro Então obviamente muitas pessoas vão Vão pegar, né? Vão seguir os passos do Gabriel O baralho também é barato É importante você ressaltar isso Pessoal que pretende jogar o Regional de São Paulo Muitas pessoas provavelmente Por uma questão financeira Vão investir no Ancient Box Porque é um baralho barato, tá? Tirando ali a Ace Spec, né? Que é o tambor O resto é tudo barato do baralho Então muita gente vai jogar com ele E esse baralho tem uma excelente partida Contra a Ancient Box Já que o Olhar Deslumbrante Ele quebra bastante da estratégia do deck Mas vamos entender a Espatra como um todo, tá? Então o nosso atacante principal aqui é a Espatra EX, tá? Ela tem essa habilidade chamada Olhar Deslumbrante Enquanto esse Pokémon estiver no seu campo ativo Os ataques usados pelo ativo do seu oponente Custarão uma energia incolor a mais Cara, pontos que a gente tem que levar em consideração Já olhando a carta de início, tá? É uma carta que tem um bom custo-benefício Ela é barata Você consegue ali pegar uma Espatra por 5 reais Essa versão aqui regularzinha 5, 10 reais, tá? Segundo ponto é que ela é de grama Isso é muito bom Principalmente porque Charizard hoje é um baralho Muito dominante no jogo em si, tá? E ele é noturno, tem fraqueza A grama, então a Espatra consegue Nocautear Charizard com muita facilidade, tá? E o seu ataque por uma energia psica Ela faz o bola psica 30 de danos e mais 30 Pra cada energia ligada em ambos os Pokémon ativos, tá? Lembra que a habilidade dela Ela aumenta 1 de custo também Então força o oponente a ter que ligar uma energia a mais O que faz com que a bola psica cause mais dano, tá? Por exemplo, o Charizard vai ter que bater com 3 energias Runemun, 3 energias Todo esse Entbox vai ter que ter 3 energias pra bater E vai fazer com que o oponente Erre bastante os turnos, né? Não consiga Às vezes o baralho do oponente Ele é programado pra fazer só 2 energias ali no turno, né? Que é a da mão mais a arca E aí vem a espátria, ela quebra todo esse sequenciamento, tá? Fraqueza a fogo, né? Isso é um pouco complicado A gente tem Charizard Radiante jogando Também temos Golguin Fire, tá? E seu custo de recuo é 1 Isso é bom porque ele tem bastante mobilidade, tá? Na hora de recuar, certo? Então o nosso foco aqui é montar a espátria, tá? Ela também tem o... Como todos os Pokémon Terastal Ela tem aí o traço dela, né? Que é o Tera Então ela não toma dano direto De ataques no banco Então ela, por exemplo Ela não tomou um Greninja pra Knockout Muita gente esquece desse traço, tá? Mas eu acho muito importante falar Porque às vezes o cara bate na espátria Não mata e aí quer matar de Greninja Ou quer dar um dano no banco ali de Squintail A espátria imune a esses danos, tá? Porém ela não é imune a contadores de dano Então o Sablaia ainda consegue acertar ela Beleza? Então aqui a gente tem uma linha de 2 X, tá? A gente também usa aqui uma Espátria Baby, tá? Eu gosto muito dessa Espátria Baby Porque ela tem essa habilidade chamada Imposição Que é uma habilidade que quando você evolui O Freeton pra Espátria, né? Ele fica imune ao ataque naquele turno Que você baixou pra evoluir Então força muito o oponente A gente tem que dar um boss E como agora a gente não tem mais aquela corda, né? Não tem corda Então não consegue forçar o oponente A Dalva Ele tem que dar ou um Iron Bandon ou um boss, tá? Ou um Counter Catcher Se ele estiver perdendo alguma coisa Então às vezes Essa Espátria Baby Ela segura um turno ali de jogo Pra você conseguir montar a sua estratégia E esse ataque Olha os cintilantes Você causa 70 de danos E se você usar a Tulipa Você consegue bater mais 70, tá? Então se tiver uma Tulipa Na pílula de descarte Você bate 140 de danos 140 de danos É a vida pra matar outros Rony Moons Babies Outros Corainons, tá? Então isso é muito bom Ele consegue fazer um Knockout E por causa desse Pokémon A gente tem aqui também A Tulip, né? A Tulip, ela tá aqui Deixa eu mostrar pra vocês A Tulipa Você pode buscar Até quatro Cartas ali Psíquicas Ou energias Psíquicas Básicas Descartes Você recupera elas E coloca elas na mão, tá? Geralmente a gente vai focar Em descartar essa carta Mas se precisar utilizar Eu também tenho aqui Algo pra reciclar ela Que é o Banette Eu ia falar o Sablime Mas é o Banette, tá? Daqui a pouco a gente vai falar melhor Sobre o Banette, tá? Aqui, só pra gente focar Nas linhas Aqui a gente tem Três Frittles, tá? Deixa eu mostrar os Frittles pra vocês Esse é o melhor Frittles Porque ele tem custo de Recuo Zero Ok? Então foquem nisso aí Ele tem trintinha de vidro Que é um problema Já que a vida é muito baixa Mas ele tem custo Zero Então é bom Porque se você abrir com ele Você consegue recuar Pra algum outro Pokémon Aqui a gente tem também Uma Clefinha A Clefinha você compra Três sete cartas na mão Ela também tem custo de Recuo Zero, tá? Então você pode, por exemplo Abrir de Freeton Recuar pra Clefa E finalizar o turno Ou Abrir de Clefa E depois recuar Pro Flitton Então ajuda bastante É um pivô E então ajuda bastante E isso é importante Nesse baralho Porque a gente utiliza aqui Linhas de Chatu, tá? O Chatu ele tem Essa habilidade chamada Sentido Clarividente Que é uma habilidade Que você acelera a energia da mão Toda vez que você Uma vez por turno, né? Você pode ligar Uma energia básica Da sua mão Uma energia básica psíquica Num dos seus Pokémon No banco Fazendo isso Você compra duas cartas Então ele dá o Draw Power Pro nós, né? Ele é o Pokémon Que dá consistência Pra gente, tá? E de quebra Ele também acelera As nossas energias, tá? E como a gente tem ali Pokémons que tem pivô Zero, né? Que tem Recuo Zero Que é o caso do Frito E da Clefa Então eles vão ser Os Pokémon que a gente Vai subir Pra carregar ali O Frito Ou a Espatra Enfim, tá? Pra gente recuar E poder bater depois Então é muito importante A gente ter Esses Pokémon Que tem essa mobilidade Zero, né? Pra gente conseguir Tá montando Nosso atacante No banco Certo? Aqui a gente tem Um Manaf Pra proteger O nosso banco De atacantes diretos, né? Os Pokémonzinho, né? Então o Greninja Não consegue atacar Com o Esquinteio Também não, tá? Aqui a gente tem Um Alakazam Radiante O Alakazam Ele tá aqui Porque ele tem Essa habilidade Chamada Polieres Dolorosas Uma vez durante Seu turno Você pode mover Dois contadores De um Pokémon Do seu oponente Pra outro Pokémon dele, tá? Então batemos Ali de Espatra Não matou Precisa fechar Algum Nocaute Alguma coisa A gente pode mover Dano de outro Pokémon Pra fechar O Nocaute Ou pra dar Dois ataques E fechar o Nocaute, tá? O Alakazam Ele ajuda a fechar Esses danos Certo? Aqui a gente Também tem Um Clefki Ele ajuda A travar O oponente Nos primeiros turnos, né? Ele tem essa habilidade Enquanto ele estiver Na posição de ativo Os Pokémon básicos Do oponente Não tem habilidade, né? Tanto seu Quanto do seu oponente, né? No nosso caso Não pesa Porque a gente Não tem muito básico Que tem habilidade Com exceção do Manaf, tá? Já pro oponente A nossa ideia É querer parar Rotom e Luminho, tá? Que são Pokémon Que tem habilidade ali Que compram cartas, né? Então ajuda bastante Então a gente foca nele, tá? Tem lista Que roda O Fluttermane aqui E não roda O Clefki, tá? Porém o Fluttermane Ele só para do ativo Por isso que eu deixei O Clefki Porque o Clefki Para no banco também Certo? E geralmente O Pokémon que a gente Quer parar é o Bar Se você quiser parar Se você quiser parar Algum Pokémon evolução Aí você utiliza O Fluttermane Tá? Que você consegue parar As evoluções também Bom, aqui a gente tem Os três Natus, né? Para evoluir Para o chato Temos aqui Uma linha de dois Shuppets, tá? Esse Shuppet É interessante falar Porque ele tem Uma energia psíquica Ele bate 10 Você joga uma moeda Se der cara O oponente fica Com item lock Ou seja Ele não consegue usar Nenhuma carta De item da mão Então ele trava Também o oponente Se precisar, tá? Aqui a gente tem Um Banete Como eu falei antes O Banete Ele tem essa habilidade Chamada Oferenda Fantoche Você pode Uma vez Durante seu turno Mandar o Banete Para Lost Zone E fazendo isso Você pode pegar Uma carta de apoiador Do seu descarte E colocar na mão Então ele é uma forma De reciclagem Que a gente tem Do nosso baralho, tá? Aqui a gente também Tem um Banete X Que ele tem O mesmo efeito De ataque do Shuppet Só que não precisa De moeda Você cumpre uma energia Você bate 30 E o oponente Não pode usar Nenhuma carta De item da mão Isso é muito bom Contra controle, tá? Então se a gente Está enfrentando Ali um Snorlax e tal A gente faz só o Banete Fica batendo de Banete lá Batendo de Banete lá Aí ele vai querer Em algum momento Colocar o Mimikill Tá? Então aí a gente Tem ali outros Pokémon Para bater no Mimikill Mas o ideal aqui É principalmente Travar o oponente De usar itens, tá? Não deixar ele usar itens Enquanto a gente Vai montando A nossa estratégia Forçando ele Ele vai poder Dar countercatcher Para travar Então o Banete Ele é bem chato No item lock, tá? Aqui a gente também tem Nas linhas de apoiadores A gente vai aqui Com quatro pãozinhos Os Poffin Para buscar os básicos De até 70 de vida E eu tô rodando aqui Três aromas Eu não gosto dessa carta Admito, tá? Mas a gente não tem Nada que busque Evolução de forma Mais consistente Do que isso Que não seja apoiador Tá? Então infelizmente Dos males O menos pior, né? Então fazer o que? Tem que usar o aroma, tá? Joga uma moeda Se der cara Você pega uma evolução Se der coroa Você pega um básico O problema dessa carta É exatamente a moeda, né? Porque você às vezes Quer um básico E aí dá cara Você tem que pegar a evolução Às vezes você quer uma evolução Aí dá coroa Você quer pegar o básico Então é onde atrapalha Geralmente E é um motivo De eu odiar essa carta É isso, tá? Aqui a gente tem também Uma recuperação de energia Para a gente conseguir Utilizar mais As habilidades dos Atu, né? Aqui temos também Duas Super Rod Para a gente voltar Pokémon Descartes Temos aqui Quatro Ultra Ball Para buscar as linhas De Pokémon do deck Então você não fica Tão dependente Desses aromas Aqui a gente tem Duas Sedes da Liga Pokémon Esse estágio Ele tem muita consistência Com a Espatra Porque a Espatra Vai colocar mais um De custo de ataque No ativo do oponente E o estágio da sede Ele coloca mais um Nos básicos Então é como se Ele estivesse colocando Mais dois Isso quebra muito O Ancient Box Muito Porque aí você vai ter Quatro de custo Para atacar E ele não vai conseguir fazer É muito difícil Ele conseguir fazer Três já é difícil Quatro então Nem se fala Então esse estágio Ele quebra bastante A estratégia do Ancient Box Tá? Aqui a gente tem também Quatro Ionas Para a gente ficar forçando O oponente Vai ter que ficar Embaralhando a mão E também dar Consistência para a gente Aqui a gente tem Dois Boss Para dar alvo O Pokémon do oponente Trazer ele para ativo Aqui a gente tem Quatro pesquisas Padrão de todo o baralho Para dar consistência Ao deck A gente tem aqui A Tulipa Como eu já falei A nossa Esse Spec É a capa do herói Que ela vai causar mais Vai dar mais 100 de vida Para o Pokémon Que estiver ligado nela A gente vai ligar ela Na Espatra X E o Pokémon Vai ficar com 360 de HP Não vai morrer fácil Tá? E a Espatra é bem gorda Ainda tem habilidade Então Essa carta aqui É exclusivamente Para a Espatra X Beleza? Aqui a gente tem também Uma faixa da rigidez Os Pokémon Que causar dano Na Espatra Eles vão tomar No caso A Espatra vai tomar 30 de danos a menos Tá? É uma carta de estágio 1 Que você liga E como o nosso baralho O nosso atacante principal É estágio 1 Então A gente tem essa redução De dano também E a nossa linha De energias É uma linha alta Então a gente vai aqui Com 11 energias Beleza? Então é isso Se você gostou desse deck Não esquece de colocar aí Nos comentários O que você acha Desse baralho de Espatra Eu particularmente Eu acho esse baralho Bem legal Tá? Não posso dizer assim Com força Se eu acho que ele é Um deck de tier 1 Tá? Muita gente provavelmente Perguntaria isso Para mim Tá? E eu acho que Esse baralho aqui Ele é um baralho De tier 2 e meio Ali 2, tá? É um baralho Que vai surpreender Muita gente Pelo fato do Fator surpresa, né? Às vezes o cara Tipo vira Você vira uma espátula E o cara fala Pô, o que eu faço Contra isso, mano? E não sabe, né? A galera não está Preparada Para enfrentar Muito disso Você vai jogar Um torneio Você não vai Pegar tipo 10 espátulas Você não vai pegar 4 espátulas Se máximo Você vai pegar Uma espátula E ainda é raro, tá? É um baralho bom Baixo custo, tá? E se você prever Um field ali Que tenha muito usar De muito Ancient Box Devido O Elk É um baralho Que é uma opção Muito boa Para você investir Beleza? Muito bem Então dito isso Vamos ver como é Que o baralho funciona Na prática Vou tentar mostrar Aqui para vocês E se você estiver Curtindo aí Não esquece De deixar o like Fechou? Então bora Para o gameplay Muito bem Senhores Sejam bem-vindos Aqui a nossa Primeira gameplay Com o baralho De espátula Eu vou estar Sempre jogando Nas ranqueadas Aqui eu estou Jogando Quase Já estou No ranking Master Ball Aqui jogando De espátula Bom Esse baralho Aqui galera Eu acredito Que o ideal Seja ser Segundo Com ele Eu vou Em segundo Com ele Mesmo ele sendo Um baralho De evoluções Simplesmente Porque eu quero Ver o que o meu Oponente Pode fazer No T1 E eu quero Também Poder usar Apoiador Então eu quero Garantir Que eu consigo Usar Apoiadores E também Para atacar A jiclefa Então vamos lá A gente deu Aqui um Múligo A gente tem Feito exatamente Esse Antbox Aparentemente Ou é Esse Antbox É Rorimun Então essa é Uma partida Boa para nós Porque a gente Bate na fraqueza Deles E a Espatriex Ela também Consegue Causar Forçar Mais custos Então A gente está Enfrentando O Rorimun Inclusive Esse baralho Eu vou Trazer ele Para o canal Essa semana É um dos Baralhos Que eu vou Gravar Aqui Enquanto Hoje eu Vou gravar Três gameplays Provavelmente Um deles Vai ser Esse Rorimun Aqui Porque eu quero Muito trazer Ele também Para o canal Beleza Então vamos lá Aqui a gente Vai Primeiramente Com o Poff Vamos pegar Os fritos Vamos dar Uma olhada Aqui no banco A gente Tem as Espatras Lembrando Que a gente Precisa De Natu Também Tá Deixa eu Dar uma Olhada Se eu Tenho Natu Aqui Beleza A gente Precisa De Natu Também Vou começar Com os fritos Esse baralho Não acerta O meu banco Então Não preciso Me preocupar Tanto Aqui Eu posso Ligar Uma capa Do herói E Aqui Essa mão O banete É interessante Porque a gente Pode Bater Ah Mas eu Não consigo Evoluir Agora Certo Mas eu Estou Com muito Apoiador Bom Eu vou De pesquisa Independente Eu quero Consistência Beleza Aqui A gente Tem Isso Aqui O Clef Que é Interessante Para a gente Poder Estar Recuando Mas Eu preciso Colocar O Nato Então Eu vou Fazer Outra Bola Aqui Vou Descartar O Alakazam Vou Pegar O Nato Vamos Baixar O Nato Energia Do turno Aqui No Friton E Aqui A gente Bate De Clef Para Comprar Gananciosa Eu Comprar 37 Cartas Beleza Então O foco Geralmente É Esse Tá Eu Prefiro Ser Segundo Com Esse Baralho Como Vocês Viram Se Aqui Tá É Claro Eu corro O risco De tomar O Nocaute Aqui Porque Eu tenho Fraqueza Dark Tá Mas Eu não Podia Deixar De jogar Essa Carta Fora Bom Ele fez Arca Então Se ele Fez Arca Ele Não Vai Fazer Boss Não Tem Problema Se Ele Nocaute Agora A Clefinha Tá Porque A gente Tem Os Dois Espatras Na Mão E Também Tem O Chatu O Problema É Não Tem Energia E Eu Preciso De Uma Energia Aqui Tá Vamos Subir O Frito Que Ele Recua Gratuito É Importante Esse Pivô Aqui Tá Vamos Fazer Os Atos Vamos Fazer Aqui Os Patricks Vamos Fazer Aqui O Aroma Forou Beleza Vou Pegar Um Básico Isso É Bom Porque Eu Tenho Outro Chato Na Mão Então Vou Pegar Outro Natu Certo Vamos Baixar Aqui Aqui A Gente Vai Fazer A Habilidade Do Natu Sentido Se bem Que Aqui Eu Já Levo Deixa Eu Só Dar Uma Certeza Eu Vou Recuar Aqui Para Espatra Eu Acho Que Eu Já Levo Por Abilidade Então Essa Match É Como Eu Fale Ela É Good Match Para Nós E Como Esse Baralho Ele Está Em Evidência Devido O Eu Que É Uma Boca Passa Ser Uma Boca Pode Ser Meio Bobo Mas Passa Ser Uma Boca E O Baralho É Isso Galera A 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 Sempre Fazer Energia Do Turno E Arca E É Difícil Para Ele Vai Ter Que Colocar 3 Energias Para Bater Com Rorimun Nessa Match Ele Até Consegue Porque Ele Usa Dark Patch Já Que A Gente Não Está Enfrentando O Ancient Box A Gente Está Enfrentando Aqui O Turbo Rorimun O Rorimun Do Sparse Bom Se Conseguir Recuar Aqui Ela De Conseguir Bater Aqui Diminui Certo Lembrando Que Esse Deque Tem Prime Catcher E Ele Pode Dar Prime Catcher Aqui Nos Meus Natus E Chatus Né Artazon Ok Aqui Nosso Artazon A gente Vamos Usar Para Pegar Mais Um Chatus Deixar Três Chatus No Banco Porque É A Consistência Do Baralho O Máximo Que Ele Faz É Passar Aqui A gente Não Nocaute Né 180 Tá Com Eu Consigo Nocaute Se Eu Se Eu Pegar Eu Vou Pegar O Tronatut Se Tem Outro Chatus Eu Consigo Nocaute Se Ligar A Energia Da Mão Eu Tenho Duas Então Eu Consigo Aqui A A A Abilidade Vamos Ligar Uma Energia Aqui Na Espatra Beleza Aqui A Gente Tem Energia Do Turn Para Garantir Nocaute E Ainda Com Estádio É Pior Ainda Porque Olha o Custo De Ataque Dele 4 Para Ele Conseguir Quebrar Tudo Isso É Muito Difícil E A Fraqueza Nessa Aqui O deck Rodou Perfeito Rodou Perfeito Mesmo Que ele Rush O deck Para Ele Conseguir Fazer Esse Nocaute É Muito Custo Que Ele Tem Que Gastar Ele A Vai Ter Que Fazer Arca Energia Da Mão E Não Mata Tá Ele Fez Dark Patch Arca Até Consegue Fazer Energia Da Mão Horimun Ex A Gente Nocautei De 1 Hit Então Ele Não Vai Querer Colocar Horimun Ex Aqui E Aqui Com Essa Mão Eu Tenho Ultra Ball Eu Conseguo Pegar Ultra Ball Para Dar Um Boss Naquele Horimun Que Está No Banco Bom Vamos Só Fazer Ultra Ball Aqui Eu Vou Descartar Espatra Não Vou Precisar Nessa Match Eu Pop Vamos Pegar O Banete Aqui A 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 que eu poderia fazer é colocar um terceiro Fretel aqui, né? Eu tenho que colocar, inclusive, pra ele servir como pivô de recuo, né? Pra gente ter um Pokémon pra recuar. Deixa eu contar aqui o descarte dele. 3, 5, 7, 10, 10, 13. 13 mais 7, 20. Então ele tá batendo 200, certo? 200. O problema é que ele não consegue montar o Rorymon. É muito custo, cara. Vira um autoloss isso aqui. Ele vai ter que dar, tipo, 2 Dark Patch e energia na mão e ainda não mata a Spatra, porque ele tá batendo 200. Aqui a gente tá com 360 de vida. Nessa meta eu posso falar que o deck rodou perfeitamente. Ele fez tudo o que tinha que fazer. E eu acho que se eu tivesse no primeiro, eu não teria conseguido fazer isso. Por isso que eu falo, galera, nesse meta, quase tudo, mesmo sendo baralhos de evolução, é melhor você ir segundo, tá? Porque aí você consegue fazer melhor as coisas. Tá. Aqui ele vai ter que fazer 5 energias, aliás, 4 energias, né? Pra bater de arrancada frenética. Boa evolução, comprar e dar no pé. Habilidade do Danos Parse. Rorymon. Vamos ver se ele vai conseguir nocautear. Não consegue. Duas energias, o custo é baixo. É um autoloss, galera. Ele só não ganha, tá? E a Spatra amassou esse deck. Amassou, né? Então, nessa partida, ele serviu pra mostrar pra você, ó, como um deck de 10 reais consegue bater um deck em meta, se você souber escolher bem a cal. Beleza? Vamos pra mais um game, então. E, ó, eu tô ranking Master Ball, hein? Muito bem, senhores. Sejam bem-vindos aqui à nossa segunda gameplay, com o baralho de Spatra. Lembrando, como eu falei, eu vou em segundo de novo, tá? Só que a gente perdeu a moeda agora, então pode ser que o oponente me mande primeiro nessa partida aqui, tá? E só lembrando que se você quiser alguma carta de Pokémon TCG, você pode passar na Reearth Games, que é uma loja especializada em conteúdo pra Pokémon TCG. Vocês devem estar vendo o banner dela aí do seu lado esquerdo, tá? Passa lá, que vale bastante a pena. E utiliza o meu cupom TOD5, que você pega desconto nas suas compras, tá? Não esquece, não. Vale bastante a pena. Beleza, vamos lá. E ó, a gente abriu com o melhor básico que a gente podia ter aberto aqui nessa match, porque ele abriu de Skokabili, e o Clef Key na frente, ele não consegue fazer essa habilidade. Então, essa habilidade aqui já foi de base, tá? E a gente tem frente, tem um Ching Lu, cara. Quanto tempo faz que eu não vejo o Ching Lu? O bom é que o Ching Lu tem fraqueza a grama. Então, nossa, que situação boa, né? O máximo que ele consegue... Tipo, eu abri com o melhor starter e a match é, tipo, muito boa. Tudo que ele tem aqui é básico e, tipo, se ferra muito, cara. Olha isso. Ele ficou zero carta na mão. Eu não vou dar Iono nele. Isso por causa do Clef Key. O Clef Key só ferrou o jogo dele, ó. Ele não consegue fazer esse Skokabili. Esqueceu do Clef Key. Ele esqueceu do Clef Key. Olha lá, ó. Vamos lá, de novo, hein, galera. A gente vai enfrentar o mesmo cara, hein. Vamos ver se dessa vez ele é inteligente e coloca, né, pra mim, em segundo. Aliás, pra mim em primeiro. Ele ganhou na moeda. Me manda primeiro, cara. Se bem que, independente, se ele me mandar primeiro. E eu consegui pôr o Clef Key na frente. Mano, já sei que ele tá de Ching Lu. Então, é o mesmo cara. Raviola e alguma coisa. É, dessa vez ele consegue jogar porque eu tô sem o Ching Lu. Eu tô sem o Clef Key. Dessa vez ele joga. Dessa vez teremos um jogo, eu acho. Olha lá. É o mesmo, é o mesmo cara. A match é boa, né. Independente. A match é boa. Imagina você jogar uma MD1 e acontecer aquilo que aconteceu no primeiro. A match é boa. Agora eu abri de nato. Agora ele vai conseguir fazer o Skokabili dele. Agora ele, agora ele tem um sonho. Vamos ver o deck dele rodando. Lembrando que, tipo, é horrível pra ele essa match. É, tipo, muito ruim. Ele não sabe que eu sou espátria ainda. Tá. Fez ali. Recipiente. Beleza. Cara, Ching Lu, mano. Quanto tempo faz que eu não vejo o Ching Lu, hein? Olha, que da hora, mano. Ele usa aqui também o Drill Board de cavar, cavar, cavar. Legal. Pô, estratégia bacana. Tipo, você consegue filtrar legal. Graças ao Coraidon aqui, que acelera a energia. Tipo, é 100% de certeza que você consegue montar no T1 e tal. É bem interessante, inclusive, o Ching Lu e tal. O Ching Lu pode pegar muita gente aí desprevenida, né? Mas a pessoa não espera isso daí. Mas é como eu falei. Aqui a gente tá na vantagem, independente. Se a gente não brincar. Porque a gente consegue nocautear ele. E ele coloca dois contadores de dano. Então ele não consegue matar o Freito T1. Certo? Beleza. Aqui a gente vai com a capa. Aliás, com capa não. Com aroma, né? Capa. A gente vai com aroma. Deu cara. Lembra que eu falei? O problema do aroma é isso aqui. Quando ele dá cara, é ruim. Porque no caso, agora eu queria coroa para eu poder estar pegando um basiquinho. Mas paciência. A gente vai pegar aqui o banete. Só para mandar para o fundo. Eu vou fazer a energia do turno aqui. Só para poder recuar. E aqui a gente vai fazer a Kisera. Beleza. A gente conseguiu pegar um pãozinho. E também conseguiu pegar aqui um aroma. Tá. Então vamos de aroma. Coroa. Graças a Deus. Porque eu queria muito coroa para pegar. É... No caso aqui, eu quero pegar um Frito. Certo? Isso. Eu quero pegar um Frito. Beleza. Aí aqui a gente vai fazer o pãozinho. Aqui no pãozinho eu vou pegar uma Clefa e outro Frito. Deixa eu só dar uma olhada como é que está as minhas espátras. Que as espátras aqui elas são importantes. A gente tem duas espátras. E na turno a gente também vai ter dois. Então está tudo ok. A gente pode recuar aqui. Para a Clefinha. E aqui a gente faz a compra gananciosa para comprar três cartas. Beleza. Então aqui a gente tem os dois chatos. Se ele não nocautear, provavelmente ele pode dar o boss nocautear. Aqui, qual que é o problema? O problema aqui é que enquanto esse pokémon está na posição de ativo. Os nossos pokémon não tem habilidade. Esse é o ponto. Mas a gente tem a vantagem de ter esse Patriex que consegue bater na fraqueza. Então a gente consegue matar esse Tinguilu em um hit por causa da fraqueza. Então eu não vou precisar 100% da habilidade do chatu. Mas atrapalha. Atrapalha porque ele desliga as minhas habilidades dos meus chatus. Ainda assim, é como eu falei. O que vai salvar a gente aqui é a Spatriex. Por isso que eu coloquei dois Frittles. Porque eu sabia que ele não ia matar. O ponto que pode me atrapalhar aqui é ele me dar um boss. Se ele me dar um boss e matar os dois, aí deu ruim. E ele está usando dois Alutias. Por quê? Porque ele quer matar os dois Frittles. Aqui, o problema é ele matar os dois Frittles com uma baixa vida. E como é contador de dano, não adianta colocar o Manaf. Não tem nada ele pegar dois Prise. O bom é que depois ele não tem nada para... Ele não tem nada depois para montar. Se a gente matar o Sting Lu, ele vai ficar muito atrás. Tá. Vamos evoluir aqui os dois chatus. Aroma primeiro. Porque se der coroa, a gente pega o boss. Deu coroa, beleza. A gente vai pegar um boss que vai ser... Eu vou pegar o Alakazam, tá? Se bem que o Alakazam... Não, eu vou pegar um Shumpert. Porque aí eu tenho um Banette também. Vou pegar o Shumpert. Ultra Ball. A gente vai descartar esses dois aqui. Vamos pegar esse Patriex, que é de grama. E agora eu tenho que achar uma Energia, né? Senão deu ruim. Aqui a gente vai fazer Super Vara. Vou voltar esses dois aqui. Eu vou voltar a Energia também, porque eu quero Energia. E olha. Beleza, tem Energia. Tem o Clefinha. Tem o Pivô. Energia do turno. E aqui a gente já mata na fraqueza, né? Então, 300 aí. Mesmo que ele faça todo o rolê, a match é ruim pra ele. Porque é fraqueza. É fraqueza e ainda aumenta o custo do ataque. Uma Espatra só. Não precisa nem acelerar as energias, tá? Uma Espatra só. Vocês veem que é bem tranquilo, tá? Ele vai ter que colocar outro Ching Lu aqui, certo? Ele colocando outro Ching Lu aqui pra fazer o Korayda, a gente só dá o Boss e mata. Porque a gente tá com os dois Boss aqui, então... Aqui a gente consegue... Ah, agora não, porque ele fez o favor de dar Iono. Mas a parte boa é que a gente vai ter o Chatus pra comprar carta também. E a gente pode filtrar o deck fazendo Ultra Ball, enfim. Tá? Vamos fazer Ultra Ball pra tirar aqueles dois Boss do fundo. Eu não tenho Boss no Descartes, então eu não tenho como pegar com o Banette. Mas aqui é isso, né? Ele precisa colocar o Ching Lu. Se ele colocar o Ching Lu e fazer o Korayda, a gente dá... Dá Boss lá. Se não der pra dar Boss, a gente só ataca. Bastão, interessante. Brado Dino. Habilidade. Vai puxar duas energias de luta do Descartes e vai ligar em nenhum Pokémon. No caso, a gente vai ligar... Vai caçar o Boss aqui pra tentar dar nocaute no Ching Lu. Lembrando que ele tem que ter quatro energias agora pra atacar. Aliás, quatro não, três, né? Porque ele desliga... Não, ele não desliga a habilidade de X. Ele desliga a habilidade de Pokémon normal. Beleza. Bom, aqui a gente pode... Não adianta... Eu não sou muito fã de baixar o Alakazam aqui. O que eu vou fazer, inicialmente, é queimar esse Alakazam. Aqui a gente vai pegar... Outro Freeton, né? A gente quer duas Espatas. Outro Freeton. Aqui eu tô batendo 60. Se eu ligar uma energia, eu já mato. Então, eu só vou fazer a energia do turno aqui e pesquisar. Joga safe. Não preciso me preocupar. É uma match boa. Tá? Bom, beleza. Aqui a gente pode fazer uma habilidade. Vamos ligar aqui no Freeton. Ok? A gente tem o Chatu e o Banete. Aqui a gente vai só evoluir. Deixa ali, porque se a gente precisar de alguma coisa, tem. A gente tem um segundo Chatu, mas eu vou manter, por enquanto, essa energia na mão. Porque eu não preciso correr. Ele precisa ter quatro energias pra nocautear. Quatro. Tá? A gente tá com o Boss na mão. Olha, ele subiu o Raul Lucha, provavelmente, pra fazer o Bradodino. Aí a gente dá um Boss aqui e já mata também. Tá? Eu tô muito feliz porque o deck rodou consistentemente as duas matches. E ele é um baralho bom, cara, pra você fazer o farm, cara. Sério. Pra você jogar na Leader também. Porque, como eu falei, tem muito... É... Tem muito Ascent Box. Muito deck de Single Prize jogando, né? É... O Futuribox também. O cara tem que colocar muita energia pra montar. Ele vai fazer o Bradodino. Vai puxar a energia, a gente vai dar Boss e já vai matar. E aí vai ficar um Prize e aí depois é sucesso. Tá? Aqui a gente pode fazer o Ultra Ball, descartar... Esse aqui é o Chatur. A gente não precisa de terceiro Chatur. Vamos pegar a segunda Espátria, só pra ele não matar. Aqui a gente tem as habilidades do Zato. Beleza. Vamos ligar uma energia. Compro duas. Mais uma energia. Compro duas. A gente liga aqui o Pingente. Boss, puxa esse bicho. Fraqueza, 360 pra Nocaut. Aí ele vai mover pra um Coraido, mas não morre na volta. E tem o outro ali, ó. Ele já até concedeu porque, tipo... É muito Good Match. Ele não tem como ganhar isso. É tipo um Auto Loss. Sabe? E é isso, galera. Nesse vídeo deu pra mostrar 100% de como que funciona o baralho. Lembrando que eu não escolhi partidas. Foi full aleatório isso aqui. Só veio. E eu tô Rank Master Ball. Até mostro aqui pra vocês. Pra vocês não falarem... Ai, tá jogando casual, ó. Até mostro pra vocês que eu tô Rank Master Ball ali. Rank Shine. Beleza? Então se você gostou, deixa o seu like aí. Deixa o seu comentário, tá? Quero saber de vocês. Se você acha que esse deck é legal pra jogar. Pra você pegar uma liguinha. Eu curto. Eu acho bacana esse deck de espada. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, amigos. Um forte abraço pra vocês. Valeu, falou. E a gente se fala no próximo vídeo. Fechou? Fui. 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 Fui.